Saudações Netwebáticas! Estamos aqui então para mais uma loja de Fortnite. Portanto temos aqui uma escolha de comunidade. Portanto, a escolha da comunidade voltou. E agora o que é que nós temos aqui? Epá, isto é definitivo. São 3 skins que deviam ter chegado já há mais tempo, não é? Mas pronto. Temos então aqui... Ele é uma arvorezinha bem brigona. Parte do coranjeante florestal. Opá, parece um orice meu. É um orice, ela encontra três espinhas a imitar umas granadas. Aqueles braços todos ramificados. Aquelas pernas. E depois temos aqui a mochila molosa. Que é a colmeia. Quantas abelhas tem aquilo? Duas? Três? Ah, tem quatro abelhas. Quatro abelhas! Quatro abelhas! Ah, esta é uma skin que eu quero muito. É uma skin bem porreirinha, não é? 1200. Portanto, elas depois vão para a loja se não forem escolhidas. Vá para a loja. A outra ficará disponível. Ah pá, temos aqui uma skin. Ah pá, eu curto muito este. Curto muito este. Muito boa. Depois temos aqui a vaqueira. Temos aqui o bolso de couro. Portanto, equipada para qualquer distancia, parte do conjunto fronteira do faroeste. Ok. Temos ali uma granada. Temos ali uma pistola. Uns chumos. Aqui temos uma coisa de munições. Temos ali outra granada. Temos ali um joelho. Uma faca. Uns calções. Muito fixe. Muito fixe. Mas pronto. É uma skin mais usual. Digamos assim. Não é como esta que é totalmente diferente do habitual. Isto no meio dos arbustos. Isto deve fazer com que uma faça para caraças. Deve criar algum conflito nas comunidades. Mas pronto. Portanto. Também está fixe. Depois este gajo. Este gajo é aquele gajo que está nas voltas de água a fazer acrobacias para as gajas a entoplése olharem e gritarem. Ah! Vai! Corta a onda! Vai! O combustível das ondas. Ok. Temos ali também o coisa. O Kraken. Não é? O Kraken está de volta. Temos ali uma espada. Uma faca. Ali em baixo. Ali em baixo para caso algum tubarão venha ele a espetar lá a faca. Portanto. Qual é que eu vou votar pessoal? Qual é que eu vou ter? Eu não consigo votar em nenhum. Qual é que eu não vou... Qual é que eu não consigo votar? Obrigado por votar. Eu votei em qual pá? Eu não sei em qual votei. O que é que eu já votei? Eu não votei! Eu não votei! Mas pronto. O que é que temos mais na loja? Vamos então ver. Ui! Olha esta skin exclusiva do Stranger Things. Está de volta. Aí! Oh! Demilgorgon! Está de volta meu fogo! Alguma pessoa comprou isto a pensar. Ah! Quem mais aparece na loja? Não sei quanto estresse a nova loja. A nova temporada do Stranger Things. E agora pomba na loja. Fogo! Temos que está com falta de originalidade. Oh pá! Temos o cowboy. O caraças. Pronto. Temos este... Estes especs. Digamos assim. Um delegado Hooper. Demogorgon. Demogorgon. E o Sipoz. Tem uma camuflagem para as armas e veículos. Está no barco. E o barco parece que está cheio de lama. Ah muito fixe. Depois temos. Ha! Ui! Olha quem está de volta. Fogos! É a terceira vez na loja meu. O infinito. A vitória está nas estrelas. Parte do conjunto andarilho estelar. Portanto. 1500 feedbacks. Temos também o atacante estelar. Ok. Zero Eterno. Ok. Muito fixe. Piu! Deve encantear os adversários. Ok. Está fixe. Agora temos aqui a Certeira. Que é mais a Delta. Temos o Supersonico. Isto tem estilos diferentes. Portanto. 4 personagens. Aqui. 2000. Mas eu não gosto muito. Não gosto muito destas skins. Temos. Temos o preto furtivo. Já. Parece que... É. 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 Um bug. Ok. Passamos a franca para aprender. Solta o som de DJ. Tá fixe. Tá fixe. Depois temos a corredinha. Rai. É. Comer um belo emote. Estamos a Defensora Escarlate. Que tem estilos. Yeah. Amo para este estilo. Um gorrinho ali. Todo bonito. Um gorrinho com tranças. Ai prefiro assim. É o natural. Ok. Muito fixe também. Depois temos a Especialista em Reconhecimento. Ah pá. Esta é a seguinte. Tipo. 5. 5 não. Mas 6 em 100 semanas vem para a loja. Incrível. A senhora está cá sempre. Senhora. Vai. Depois temos o que. Ai esta. 200. 200 anos. Está nice. Está nice. Está muito nice. Mas não é. Agora que eu vou comprar isto. Mas pronto. Esta música está feita. Ah. Dizem aí nos comentários. Vocês querem as músicas. No canal. Querem que eu meta. As músicas. Em versão extensa. No canal. Pois digam ai nos comentários. E depois temos o. Vai. 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 Go. 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 200. Ah. Não é a única coisa. Pois digam ai. Então aqui. Vou ter um item. Para ele ficar disponível. Na loja. Relembrando que. Esses itens comerciais. Não conseguem dar vantagem competitiva. Determinantes itens. Não podem ser usados. Salvo. Muito. Atrás. 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 Atrás.